E aí pessoas que já podem assistir filme no cinema, tudo bem com vocês? Porque aqui o lockdown vai longe ainda, né? E mesmo quando acabar o lockdown, acho que vai demorar um certo tempo aí até eles liberarem cinema, local fechado, pessoa trancada lá, não é um ambiente mais salutar pra estar numa onda de covid. Filme aqui agora só quando cai da caçamba de caminhão. Então, começou a rolar aí essa semana duas notícias a respeito de mundo nerd, Marvel, China e etc. A primeira delas seria que a China não aprovou o filme do Homem-Aranha pra ser exibido nos cinemas por aqui, porque eles teriam pedido pra Sony remover a estátua da liberdade do filme. E pra quem já assistiu, a estátua é muito importante no terceiro ato do filme, pra quem não assistiu tomou um spoiler aí, mas já devia ter assistido, filme aí do ano passado já. Mas é, não tinha como remover a estátua, né? Então, a fonte é um site dos Estados Unidos citando múltiplas fontes ligadas à Sony, então não tem nenhum documento, não tem nada. Pra mim é fofoca, basicamente, porque não tem explicação. E aí me diz nos comentários aí o que vocês acharam do filme do Homem-Aranha, que eu achei bem fraquinho, foi suado pra chegar no fim, viu? Só esse e o Batman mesmo. E o governo chinês raramente se explica a respeito de filmes que são aprovados aqui ou não. O que a gente sabe é que existe uma cota de 34 filmes estrangeiros para serem exibidos nos cinemas aqui na China. Raramente eles passam dessa cota, teve ano que aprovaram 37, mas normalmente fica dentro dos 34, o que seria um número bem baixo, né? Se a gente for pensar na quantidade de filme estrangeiro que é produzido pelo mundo afora. Então, nem tudo é censura. A maioria simplesmente não passa aqui porque deu na cota, né? E um dos motivos pra ter essa cota é que a China investe pesado na indústria nacional de cinema. Só no ano passado, 740 filmes foram produzidos em solo chinês. Então existe um grande foco na indústria nacional e fomentar essa indústria e o cinema por aqui. Inclusive, até o Homem-Aranha estrear, fora da China, a maior bilheteria mundial era de um filme chinês, A Batalha do Lago Changjin, que fala sobre a resistência chinesa contra a agressão dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Só que esse filme faturou mais de 800 milhões de dólares. Isso só na China. Além dessa história do Homem-Aranha, começou a circular também a notícia de que o filme do Doutor Estranho, o novo, no Multiverso da Loucura, que deve estrear por agora, nem lembro, tem um frame com caracteres em chinês que fazem referência ao Epoch Times. Epoch Times é um tabloide de extrema direita que basicamente serve pra segurar cocô de cachorro. Essa é a melhor definição. Eu ainda tenho que fazer um vídeo aí sobre o Epoch Times e a conexão deles com a Falun Gong, que é considerado um culto, uma seita aqui na China, é por isso que é proibido. E óbvio que eles também têm conexão com o governo americano, né? É sempre assim. Basicamente é o que a NON aqui da China apoiaram lá aquela invasão do Capitólio que rolou ano passado, mas eu não tinha visto. E o Global Times, que é uma das mídias estatais aqui da China, publicou um texto a respeito desse frame, falando sobre o Epoch Times no filme do Doutor Estranho, basicamente dizendo que forças anti-China e especialmente apoiadores da Falun Gong, que sentem prazer em ofender o país, estão animados por esse frame num blockbuster como o Doutor Estranho. Mas que no fim só traz vergonha aos Estados Unidos e Hollywood. Pra China é só um filme a menos da Marvel, mas pra Marvel é perder todo o mercado chinês. Porque basicamente o mercado chinês é o maior mercado de cinema hoje. Então faz muita diferença pra qualquer filme que queira lançar por aqui. E aí lá no Twitter eu comentei que é muito fácil falar qualquer coisa sobre China, porque normalmente é só criar alguma coisa, jogar na parede que cola. Nesse caso, aparentemente, eles estavam certos, né? Porque o governo já reagiu através de mídia estatal, e eu acredito que se a Marvel não retirar aquela imagem ou cobrir de alguma forma, eu duvido que o filme vai estrear por aqui. Uma outra coisa que eu queria falar, eu tinha feito um vídeo sobre o Peter Jordan, e como ele ajuda a disseminar essa propaganda anti-China nos vídeos dele. Um cara aí com mais de 12 milhões de inscritos no canal, e deveria ter um pouco mais de responsabilidade no tipo de informação que ele passa. Olha como ele expressa a opinião dele de nerdola imitando um chinês, a respeito dessa situação do filme do Doutor Estranho. Ou a censura lá da China faz vista grossa, deixa esse detalhe passar, não tá movendo nada, não sei o que é isso, né? Ou eles exigem uma edição nesse detalhe. Corta, corta isso aí. Eu ia ser chinês, eu queria fazer uma homenagem, né? E aí eu vou deixar pra vocês colocarem aqui nos comentários, como é que a gente chama esse tipo de comportamento do Peter Jordan com relação aos chineses. Mas é por pessoas como ele também que existe esse tipo de maluquice. Como ano passado rolou essa história de que a China tava removendo os negros dos posters, né? Do novo filme de Duna, Star Wars e tal. E na minha cidade tinha poster, aqui em Shanghai tinha poster com os personagens negros. Eu tirei foto e postei e respondi pra ele. Inclusive foi da onde eu fiz aquele vídeo pra mostrar que no fim eles só querem caçar clique e ganhar vio e ganhar dinheiro. Porque fala mal da China dá muito dinheiro. E aí, como já disse o nosso professor Elias Jabor. Aliás, quando o assunto é China, né? Aquela história que o meu amigo Felipe Durante conta, né? Que é uma mamadeira de piroca por dia, né? E aqui a gente segue no lockdown. Eu espero que acabe louco, porque a gente precisa ter uma vida. Divirtam-se no cinema e boa sorte pra gente.